Música Estica Estica a coluna Estica aí e vai lá, que é que começa Música Vamos deixar agora aqui a cidade de Rancho Queimado Vamos descer a serra Vamos até Caldas da Imperatriz Uma localidade ali de Santo Amaro da Imperatriz Cerca de 40 quilômetros Aqui onde nós estamos Vamos agora colocar um pouco de aventura Nesse nosso roteiro Aqui da Grande Florianópolis, vambora Música 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 Agora, chegou a hora da adrenalina Essa produção arruma cada uma Para mim, né Mais uma que eu nunca fiz Raft E dizem que dá adrenalina Vamos ver qual é então Vamos lá, Flávio Primeira vez? Primeira vez Ai, ai, ai Legal, vambora Vambora? Não, só vou Botar um papinho rapidinho Vai O Julio é quem vai Tocar a gente nessa viagem aí Nessa loucura Julio, primeiro de tudo é seguro mesmo, cara? É seguro Bem seguro, cara Vai de colete, capacete É só O equipamento e roupa não faltam Não falta Agora é só Chegar no Rio e descer Quanto tempo vai ser Esse nosso passeio aqui no Rio Cubatão Em Santo Amaro da Imperatriz Em torno de uma hora e trinta Duas horas Dependendo da rapaziada Se quiser curtir mesmo Vai passar de duas horas Tranquilo Uma hora e trinta Duas horas Só passa por Santo Amaro da Imperatriz Ou pega outras cidades ainda? Não, a gente está saindo do bairro Caldas Que é um pouco depois do centro A gente vai chegar bem próximo Do centro de Santo Amaro E ai a gente para Salta e volta de carro Até a base Vamos nessa então? Vambora? Bora Vamos nessa Vambora Ia, coisa linda Aqui ó Tá moleza Rio tá calmo Sem problema nenhum Só que mais pra frente ali Uns trezentos metros O bicho já pega Fazer um alongamento agora Cara que eu tenho que segurar o tamanho dele Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa pro rafet Bora Bora Agora é duas horas dentro do rio Bora lá Todo mundo alto Pés de esquerda Voltando Ok Show de bala Prende uma respiração Calma 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 Tudo bem? Ah que água gelada Saiu todo mundo? Não vale não Tranquilo, tranquilo Tranquilo Grande vitória Nossa terra, nossa gente Frente Frente Go Frente Far! 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 Compre! 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 Calma, calma! Descela aí! Calma! 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 Calma um pouquinho do arroz cá, ó! Olha, te pegou ele logo, né? Tá com o cagão! O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Vamos, vamos lá atrás! Animal, embora que tenha muito mais ainda! Tem muito mais, calma que vai! Segura pra criar! Respira! Foi mais uma virada. Aquela lá é um pouco mais alta, né? Porque agora começa a bater o frio já, o sol saiu. É um pouco de adrenalina misturado com o frio. O nosso passeio vai continuar. Passeio, rápido, né? Esse trecho aqui ele vai fazer caminhando. Aquela corredeira ali não é aconselhável a fazer. Para a segurança dos próprios participantes do ranking. Então, fazer esse trechinho a pé, depois já voltamos para o barco. Aficionada! Aficionada! Aficionado! Aficionado! E aí, curtiu esse nosso roteiro feito no interior da Grande Floripa? Fala sério, deu vontade de arrumar as malas, né não? Então pode arrumar, tá? Porque mais uma vez e com muito prazer, a gente vai quebrar esse galho pra você, sabe? E como? Olha só, no próximo dia 16 de novembro, vamos sortear uma diária para um casal com todas as refeições inclusas. Eu disse todas as refeições, ou seja, café da manhã, almoço e jantar. E exatamente no mesmo hotel que mostramos nessa reportagem. Aquele lá de águas termais e das simpáticas senhoras da melhor idade. Gostou? Então prepare-se, porque vai ficar ainda melhor. Esse mesmo casal também poderá, isso se tiver coragem, né? De fazer um circuito de rafting no Rio Cubatão. Tudo sem gastar um único centavo. Para participar é moleza. Primeiro você deve ter um perfil ativo no Twitter. Em seguida, procure pelo meu perfil, arroba Gustavo Bossle. Lá você vai encontrar esta mensagem, que está na tela e que fala sobre o sorteio. Ela deverá ser retuitada. Mas atenção, antes leia atentamente todo o regulamento da promoção que está disponível em nosso blog. O endereço é www.nossaterratvbv.blogspot.com Lá você encontra também fotos de bastidores e vídeos de nossos programas na íntegra. Participe da promoção e boa sorte. Até o próximo sábado. Tchau. Tchau. Tchau.